Quando a gente Encontra alguém bem diferente E esse alguém é muito especial pra gente Pinta uma paixão Esquenta até demais Bate coração De repente você olha para mim Pega minha mão e eu te digo sim Sinto que meus pés não estão no chão Nosso amor não tem mais cura Você é minha loucura Olha pra mim Canta pra mim Dança pra mim Vem pra mim doçura Olha pra mim Canta pra mim Dança pra mim Vem pra mim doçura Estou feliz com a vida e com você Seu amor me traz felicidade Sou semente doida pra nascer Cuida bem de mim Estou na flor da idade Quando a gente Encontra alguém bem diferente E esse alguém é muito especial pra gente Pinta uma paixão Pinta uma paixão Esquenta até demais Bate coração De repente você olha para mim Pega minha mão e eu te digo sim Sinto que meus pés não estão no chão Nosso amor não tem mais cura Você é minha loucura Olha pra mim Canta pra mim Dança pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim doçura Vem pra mim doçura Olha pra mim Canta pra mim Canta pra mim Dança pra mim Vem pra mim doçura Estou feliz com a vida e com você Feliz com a vida Seu amor me traz felicidade Sou semente doida pra nascer Cuida bem Cuida bem de mim Sou na flor da idade Olha pra mim Olha pra mim Canta pra mim Canta pra mim Dança pra mim Vem pra mim doçura Olha pra mim Olha pra mim Canta pra mim Dança pra mim Dança pra mim Vem pra mim doçura Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Canta pra mim Canta pra mim Dança pra mim Dança pra mim Vem pra mim doçura Olha pra mim Canta pra mim Canta pra mim Dança pra mim Vem pra mim doçura Olha pra mim Eu vou lembrar que eu...